Você é nervoso? Não, você é nervoso. Você fala para uma maneira bem. É como a gente se treina ali. Olha aí, uma pessoa. Veja. Sabia. Você sabia? Sua moça sabe aquele gomas. Para quem é que você tem um saco de gomas na mão? A minha família tem a ponto fraco. O que ainda estou comendo a salgada, eles contam muito o negócio. Você gostou de usar hoje? Muito. Você tem a família de aveia? Não que eu saiba. Não. Vamos trabalhar para isso. Inauguração. Eu sempre que cheiro primeiro é alguma coisa. Dá 12 anos de entrar ao diabético. Não, mas obrigado por sair ali. Muito intenso de água. Veio? Com essas uma questão. Horários de água. Na verdade, eu tenho sido bastante intenso. Eu começo essa semana, ligou mais. Sou gente de massa transpira. Mas 10 de dezembro, começo. Precisamente laboralmente falando. Tenho sido bastante intenso. Mas a minha família não conhece a televisão? Ah! Não é que hoje é bom. Boca tá fazendo um programa. Boca tá fazendo um programa. Boca tá fazendo um programa. Boca tá fazendo um programa lá. Boca tá fazendo um programa lá. De fato. Dois vezes a gente vai ficar com isso. Como é que eu não conheço? Não é que não... Como é que vai trabalhar? Não é que é o trabalho, não? A boa apresentadora é com música. E nem que é que está com força. Então, por exemplo, do lado de a pessoa tem uma pessoa lá na casa. No caso, quando você não sai. Imagina a minha mulher que é jornalista e que é da força. E a capivora na antena. Ou seja, é que está com força na televisão. Mas você está na redação. É muito fácil de trabalhar. E essa é, na psique. Minha jornalista, não me enganou, que ela está a matar uma água, tu não me enganou. Não, mas jornalista, acho que nós temos uma ideia de que jornalista tem que estar na frente de câmara, tem que estar no terreno com microfone, uma noite, não sei ali na sua frente, não sei no mesmo momento de fazer a reportagem, uma senhora que acaba de bala súbita. Ela é que nos enganou, dentro de jornalista e pivô de TV, mas você fala, não me enganou. Isso quer dizer que ela faz, é uma coisa para nós que dizemos que tem função exclusivamente da apresentadora, aquele que está forte, mas antes disso, por exemplo, já respondo da pergunta. E Mikita, não só a minha, a coordenadora e a pessoa da equipa, procura convidados, marca entrevistas, ela faz entrevistas, e particularmente Mikita edita tudo, telemínios, esqueletos, tudo montado. Agora, editores, ela foi mosca, que é um símbolo de recorde, oráculo, aquele toque de som, um pouco mais daquilo, assim, mas Mikita, xin, tá edita toda coisa. Mas, Mikita, edita mesmo o quê? No programa, Mikita, edita corte? Tudo conteúdo que está saindo, Mikita, oi, é uma coisa que tem que sair. Agora, o homem, todas as turquias que eu estou saindo, esta vai de pronto, não é da ficha gap. Mas, além de agora, esta vai só filmando. Então, se até tem uma pessoa que está supervisionando isso, está falando, ok. Não, aquele item, tá coisa bem para trás. Não, a mídia é o primeiro filtro, digamos assim, quando eu faço. Cada departamento tem um coordenador. Então, na hora que eu faço, que é o primeiro filtro, o coordenador está hoje, a gente também assistiu hoje, soltou bem para a antena e depois. Mas hoje, por acaso, não podia ter mandado um, mas não quis, porque o coordenador está um bocadinho entre os dias. Aí, eu falo, deixa de manhã, se cada hora que é bem, até hoje, eu estou mandando ver, que é um promo de uma entrevista aqui. que é mais sensibilidade. Por isso, basicamente, bocadinho fazia mil e umas coisas. Bocadinho para o apresentador, né? Exato. Canta a coisa. A mulher trabalha na televisão, mas se apresenta. Exato. É com o musical, vai uma hora e meia, leva à casa. Aquilo é que a gente teria de tudo ali, eu falo, acho que me deram, eu acredito. Acho que aquilo é que, às vezes, pessoas se glamourizam, 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 floresam, um coisa que, às vezes, na prática, é que é bem assim. É que é bem assim. Eu comecei a ser jornalista. Estou a morar na televisão. Eu comecei a ser jornalista, uma morana. Mas que a tua dia coisa que morana está passando, todo dia. Em termos de... Pronto, que coisa prática, que basicamente, tudo jornalista está passa, mesmo na várias áreas. Até a minha própria dia, está passando. Eu vou estar trabalhando assim. Calma. É mais pior que a minha outra seria nem na antena. Muita gente fala assim, mesmo que ela trabalha assim, mas você fala, mas melhor não, eu não tenho bem, quero fazer um cadastro com um bocado. Então, não é pior ainda, Mas é que é bem, basicamente as pessoas da Pessoa, é mais difícil do que... Na TV? Sim, do trabalho. Não, é muito fácil, é um bocadinho relativo. Digamos que é mais difícil ter em conta a visão que as pessoas assistam. Uma família ou fulano que já tem executado é o canal do outro mundo. Já entendi, já entendi. É pessoas que estão com aquela pressão, que estão para se comparando. Como você tem muito conhecimento do que é normal da área, você pensa que, sei lá, talvez seja um bicho certo de cabeça, ou um tom nem acaso, como é mais que os levados a entretenimento, é só aquele glamour. Se você falar, de hora que entra o programa, é só vai e entra, faz e ponta, acabou. Por exemplo, temos as coisas que não tem nada a ver com a música, é o que não tem chamado de institucionais. Que é coisa que nunca usa para preencher só isso, digamos assim, que é, por exemplo, sair do intervalo, botar no publicidade, mas o que é que outros usam-se também, que é genérico, informativo. Voltar a 12 minutos, como na época festiva, estive tapada com o encorador, seria interessante, já que não está usando sempre a música de Luís Moraes, como é que nunca tem a pessoa conhecida. A amiga sabe quem que é direito de doutor, Luís Moraes também, mas, aquela pessoa livre se orientar, mas sim que tem direitos de doutor, aquele que usa ali, se tem um roubo do cara, sabe? Essa é a do Maria Kelly de Cabo Verde. Maria Kelly de Cabo Verde, imagina, Maria Kelly também se trabalha mais, a do Luís Moraes, que família de Luís Moraes diz, pai, eu se ponho os meus trabalhos para os meus das crianças, mas, meus bebês estão recebendo tudo lá, não? Só dizer tudo lá, não? Exatamente, então tive lá até para fazer pesquisa, por exemplo, e eu vou ser óbita para pesquisa, para a fonte de li, para a fonte de li, porque lá, às vezes, muita coisa, principalmente na Pau Verde, o que é tarde a fonte na net, vou ter que dar para a pessoa que eu consigo olhar, se claro, que terá informações, às vezes, que é diferenciado, mesmo que saia na net, não pode ficar na dúvida, ou simplesmente porque não usa um toque diferente, que ninguém ainda, caceta. Entende mais ou menos? Então, tive lá até pesquisa sobre o Luís Moraes, para trazer mais informações, que é um pouco mais no time também, não só relacionado à música, às vezes, é coisas que a cultura gera, por exemplo, estátua aos mais atos do mundo, que as dez mais atos do mundo, por exemplo, é coisas que a gente está fazendo, é claro, é ver com... Mas em quanto tempo você faz aquela eco-musical? Olha, então, quase cinco anos no record, quatro anos e alguma coisa. Então, é basicamente isso. Passaram cinco anos... Quer dizer, ninguém quer refletir, o maior status do mundo é irrelevante. Não, a ideia é que refletir. Ou seja, passaram cinco anos, que a gente tem uma coisa que acontece na Irlanda. Então, você fala, boa noite, na Irlanda um homem foi atropelado na estrada, e fala, ok, ok. Hoje, a gente tem coisas bombásticas. Então, passaram cinco anos, que a gente conseguiu manter tudo em semana, para ter um leque de coisas que se apresenta. O que é por isso? A minha família, o que hoje foi exatamente o que foi um parágrafo meu, e a Flávia Elantia, qualquer programa, é que... Morena, você é ligado. Não, carima, a minha móvel é... É que é um móvel? É um móvel? Eu, produtor, olha aí! Meu primo saiu para jurar na coordena com as câmeras ali e saiu. Eu? Desliga a móvel, não sei. Minha móvel é aqui da toca, há mais de três anos. Sempre da vida. Mas estou fazendo um pouco mal a coisa. Eu entro a estúdio, saio de estúdio, comer, se, por exemplo, um dia eu esqueço, e depois não teve que estar para, mas mesmo que as outras usaram assim, que ela saiu no estúdio, móvel está vibrando, um, dois vezes, e você está parado. Então, conseguiram atender as chamadas. Então, não é aquele impedimento. E também é igual aquele barulho, bling, bling, bling! Redes sociais, coisas que não silenciam geral. Vamos lá, se não, ela tem vida. Se não, alguma vez ela fica, mesmo que não é na vibração, ela fica sempre, 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 sempre. Para caso, tem que fosse que acusá-la com o Instagram. Vamos lá. E você tem várias coisas, atrasos que você está tendo na vida hoje, hoje está diretamente relacionado com os correntes sociais. Principalmente. Como ali, você está dando uma coisa, você está parado, você está fazendo scroll. É todo. Olha que você está dizendo, tem que continuar fazendo aquela coisa ali. Você está dando parado, você está fazendo scroll. É para não ser para se aviciar naqueles que eu tinha 15 segundos de dopamina, que é que é preciso. Repara, o meu, deixa eu me dar um filme de 2 horas, com muita ansiedade, tranquilidade, hoje, porque eu tenho paciência, vou crer, início, meio e fim, menos que 15 segundos. Então, o dia vira chato aí, de 2 horas. Não, porque ela é não só na redes sociais, mas ela transborda para a vida e a vida de pessoas. Exato. Mesmo na relação, pessoas hoje, ou por exemplo, você está dando relação com a pessoa. Passado 2 semanas, cada um, 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 tem que estar sempre entusiasmada, tem que ser, bom, bom terapeuta, bom melhor amiga, bonita, tem que ser cadeira, tem que ser hoje. nova. E sempre tem nova. Entende? Tem que ter novidades, 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 nunca ter paciência para ter mesmo isso. Agora, antes de se esqueça, respondeu a pergunta em relação ao programa, por exemplo, uma hora que está quase que é mesmo isso. Se manfaim a colega, para mim, não é o conteúdo, que está fazendo o programa, é o apresentador. Se o outro conteúdo, repara, é com música, é basicamente vídeo ou clipe. Claro que não tem cultura gerar aqui, por exemplo, na próxima semana, saem por exemplo, sobre DJ, desmistifica a origem, quem é mais popular, inclusive na coverna, no estrangeiro, qualquer processo que passa, em uma trans, sobre a evolução da música, que não sai desse, sei lá, geralisco, CD, mas coisas tradicionais, com o cabo verde ou geral? Não, de modo geral. De modo geral. Dentro da época musical, tudo tem a ver com música, que seja de cultura, geralmente não está trazendo. Mas, a maioria das coisas que está lá, é vídeo clipe. E virou clipe, qualquer alguém pode ir para o YouTube, e o adjale. Então, você fala assim, mas por que então, tem uma necessidade de ter um programa para que ela? Então, tem que programa, e que conteúdo. É a pessoa que está lá. É a pessoa. O modo que está fazendo, eu deixo de fazer. Eu vou trazer, tornando interessante, que em mim, se esqueça o facto, que eu pude hoje, a qualquer momento, música, que eu crie de forma, que eu crie de playlist, por ordem, que eu crie no YouTube. Mas, é da ficar, não. É que, nem a playlist, por exemplo, a pessoa que está fazendo de maneira que ela fala, ou brinca comigo de forma que ela está fazendo, apresentando de forma que ela está presente. Então, para mim, tudo é responsabilidade também, na apresentação. Se espera, para o conteúdo que faz o programa, ela tem muitos dias de sucesso. Então, é sempre a pessoa. Sim, que ela... Repara, conteúdo, mesmo que, é um programa genérico, por exemplo, que é esse programa que terá para apoiar, na crescita de nomes exemplares, mas, por exemplo, digamos que esse programa, qualquer tipo de conteúdo terá para entrar. Também, tem que ter, principalmente, nosso país, que piquinote, é da esgota. Tanto artista, tanto artesão, tanto, no todo aspecto, é da esgota. Então, nunca tem escolha. Você que está fazendo qualquer programa, apresentador. É uma situação, um cara ingrato. é o que é, mas, em situação, às vezes, se não fosse mais grande mesmo. Às vezes, mesmo aqueles anos que você fala, passaram um ano, e eu falo, ok, não tem que ter uma diáspora. Não, tem que ter... Inova, repara, tem programas, chamamos a Brasília, como exemplo. Brasília, sei lá, 200 e tal, milhões de pessoas. Mas, tem programas, que mesmo tendo tantas opções, comparando com o carro verde, também tem que ter, que até fica outra sensação, mas é a mesmice. Mas, por que que tem inovação? Ah, agora eu tenho um certo, aí é que está. O truque é a identidade com o apresentador. Tem alguma coisa, eu não vou que tenha identificado o qual. Então, você está criando, tipo um bond, um laço. Um laço, um laço. Porque tu fica perguntando, ah, eu não posso ir para o programa. Não, é que não gostaria, sei lá, Rodrigo fala. Não gostaria de forma, é que Rodrigo fala, está por exemplo. Então, é a mesma coisa que tem que ser assim. Eu tenho que fazer a abordagem, eu lembro que eu tenho que fazer a abordagem de pessoas, que estão encontrando uma boa na rua, e estão falando, ah, morena, não, 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 não. É uma abritura, tanto em aspecto físico, mas, comenta, não, não, não tem uma canela, não tem que ter uma canela, não tem que ter uma canela, mas, comentário, assista, não comentário, sempre pedi. Não, não é cru nessa forma, por acaso não, mas, se pudesse, ela é a mesma coisa que essa foi, e outra coisa que entra para a minha forma, é que a pessoa tem uma certa abertura, de uma certa coisa, é que as coisas, no máximo, que essa foi, ah, morena, pensava ela mais alta, mais baixa, mais magra, mais escura, essa é a galera bonitão, decepciona, é que é um cara, não supera as fradas, não, sabe, é bonitão, mas, é basicamente, que ela, não, continua, na boa, não, não, siga, siga, vira, com mulher nunca, mas, é isso, nunca mais, da minha, eu, da minha, com questão mesmo, não, 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 eu, Foi bem conquista, foi tipo um tease para a mãe acolher e morar aqui. Você não precisa testar o terreno. Você só falou, olha, passou o monômio, você está querendo. Eu falei, ok. Você disse que eu uso monômio. É a mente. Que é o meme que está falando, ok, ok. Eu ouvi o equívico. Não, a menina estava assim. Chacha tenta. Se ele vai na série, eu curto. Era sério. Se ele curta, era brincalha. Você está brincalha, está brincalha, está brincalha. Almas querer. Não, mas acho que a maioria de pessoas, a melhor amiga hoje, não começa assim. Não começa o atrevimento no Snapchat. Está mandando mensagem, começa a trocar mensagem, trocar pessoas que não só começam. É tão chill que acaba, tipo, não é nada para morrer. O papai é chill demais. A minha atrevida? Como assim? A minha atrevida? Como assim? A minha atrevida? 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 O que é que tem? Passada aí na street? Não, a gachusca é novo? Gachusquinha, assim. Não tem que lembrar. Gachou a maioria. Não, cara, não tem que despedir a ninguém coisa ali. Não está passando a imagem de gachusca? Não. É para uma maneira que você está falando. Quando você está pronta para amizade, ele falou que é chusquinha. Não. Não. De coisa que eu falo, você fala que é chusca. É isso. É por causa disso. Mas é que está passando. Está passando a minha atrevida. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Mas foi mesmo para trambriu. Para carambaca. Para tranceca. E se traz. Ele está rebocados. Vem ali. E na moranha. E hoje nós é a melhor amiga. E por isso, eu não perdi a minha frente. Nada. Uma palhaque precisa falar justamente isso. Minutos antes de ensinar para a minha palhaça. Eu estou falando de, por exemplo, mandar beijo. Não te descobri se é isso ou não. E faz vezes tudo bem a gente está falando. Não rolou aqui. Não. Gacha é por aí também. Está dependendo da intenção da pessoa. Eu esqueci. Mas tem casos que estão naquela. Aí eu falei. Ah. Por acaso, ele conseguiu acontecer em 12 vezes, irmão. Já foi. 12 vezes. Um com o português. E tinha uma aranqueira. Aranqueira. É católico. É católico. Mas também fazia a mesma coisa. É trambriu. É trambriu. Não faz tempo. O que foi trambriu. A ministra foi em tínima. Foi via de fato. E foi executada. Não nos mais além dos além. Você quer via de fato. Não é que é de nada. O que é o negócio ali. É o seguinte. Por exemplo. Manhã se envolve mais intimamente. E vai do outro. Muito frio. Hum. Ok. Não. Não tem que ter trambriu. Não. Deve ter um sec. No sentido de. Ok. Entendem-me. Não é por aí. Não. Foi só mamar na boca. Foi só mamadas na boca. Não. Não. Mas. Mas tem mamadas na boca. Éd sia'. O que.: Ele não sabe fazer mais alguma coisa de que доллар. Não é por aí que é de comeina. Como se ligaram. Um programa de música. Desde a início. Do meu Pamotiver. Forcę do Ferrer tom��ce. Com fizeram mesmo por aí. Olai temos cerca de. Oito anos de fazer isso. Isolar. Isolar. Não sei sobre norma. Talvez, nos achem que ainda não se apoia. Minhas conversações de tudo tive mais ou menos erro hoje, de tarde, na hora não ouço nem a parede, mas tem certas coisas que a vez acaba que fica um bocadinho pequeno, mas precisa de alguns novos desafios. E por acaso, cá ainda nos achem que isso também. Se achem que isso é um desafio, mas o que você está gostando de fazer? Será um programa com mais responsa, com mais diversidade de conteúdo. Não que é com que você faça isso, mas que você executa coisas só porque eu disse sim e não, e pronto, acabou. Você está recebendo mensagens de pessoas que estão falando, você está inspirando, e você tem uma relação com, por exemplo, você não tem uma missão, você está fazendo coisas por fazer. Se perguntaram, para o que você está fazendo coisa, eu tenho que sair para o que você está fazendo. Ou então, eu vou estar no lugar certo. Se eu conseguir responder, por exemplo, eu tenho alguma missão, por assim dizer, para o que você está fazendo, principalmente com o dinheiro na Cabo Verde. Ou, por exemplo, muitas das vezes, com a pessoa nem que está na conta, então eu uso o programa para passar certos tipos de mensagens. Então, um príncipe que fala com malta mais jovem, de 20, ou à volta dos 20, que a terapia pode ser um bom, mas que tem paciência, se tchau, chato, tchau, bye, I don't know, I don't care. Então, eu uso ainda fuzzy. Então, passando mensagens sem se dar conta de forma brincando. Usa bastante sério, mas independente, a mistura, ele mescla e tenta, talvez, mudar certos tipos de mindset. Influencia pessoas, não só dando conselhos, mas dando exemplos. Como a minha tática, o mundo precisa de muito mais exemplos do que conselhos. Então, é isso que a gente faz com o programa. A menina, talvez, inconscientemente, é que ela sabe o quanto que muita coisa só está fazendo, sem se dar conta. E, às vezes, alguém quer ter uma certa temporada, então, o Jean, que a gente sabe, me está acompanhando, de vez em quando, então, ele está tendo alguns tipos de linguagem que ainda reconhece a menina que ela fala. Então, eu ainda penso, hum, a gente vai... Pessoas que estão seguindo o programa... Acaba para ter alguma adoção de minhas falas ou de mindset que não sabia, mas que existia. E eu não estou conseguindo sair. Eu não estou conseguindo sair. Por exemplo, se eu ando algumas coisas, quem está a fome em mim, que traz ela, que é inovadora, não é isso. Você está aí a menina de... A semana da Brinca Profissão, a menina dos milhares da fala sobre inteligência emocional. Assim, do nada, você está a começar a falar disso? Ou responsabilidade afetiva? Não, a menina está nunca a mais da fome. Agora, como sempre me estou aí no programa, então, comece a trazer as questões de termologia, ele explica-las de forma mais simples possível e divertida. Que é a chave, de forma divertida. Por exemplo, então, usa letras de música, por exemplo, não passa a mensagem. Já que alguém está fazendo, quer dizer, não é? Não, não é? Não, não. Não, não. Usa para trás o ciro negu. O que está fazendo, já agora, na inteligência emocional e responsabilidade efetiva, o que está diferenciando aqui as duas? Para que as pessoas que você está hoje, talvez já agora também, aproveitem aquele coisa ali, talvez pessoas que querem sair com o que é? A mim, em conjunto de termos, não querem sair com o que é. O que é? Atenção à química perita no assunto. Mas, Dinha, pouco, quem sabe em relação a aqui as duas termos, é inteligência emocional. É que, por exemplo, conheço que é um livro que chama Arte Suta de Ligar o Foda-se, é bastante popular, e isso que é muito gostoso de ler é que tem audiobook. É de quatro horas, tem que estar tão ansioso para o livro, que você está bem no YouTube, pesquisando no sábado, no ginásio, enquanto está treinando, está batendo e o senhor está fazendo leitura. E está fazendo leitura tão divertida, que nem muito diferente, mas é extraordinariamente bom. Então, é assim, inteligência emocional é basicamente a capacidade de qualquer ser humano que tem de fazer gestão de, por exemplo, um jovem que fala um palavrão que a coisa que fica cansado, não pode ser sempre um reator. Isso quer dizer que, totalmente, qualquer alguém tem um controle sobre mim. Então, é que para, absorve e hoje, que feedback a gente dá? Ser mais dono de minhas emoções e que momento e momentos é necessário ou válido aplicar certos tipos de intensidade na forma que a gente fala, palavras que a gente fala, momentos que a gente faz e deixa de fazer. Mas, aí, você consegue ter o nosso próprio controle. Mas, para você ter uma certa inteligência emocional, é necessário ter um autoconhecimento. Porque, senão, você fica perdendo, por ter a definição mais perfeita e exata do que ele é. Mas, enquanto você tem autoconhecimento, você fica totalmente... Ela está. Já, antes de um passo daquilo que ele tem que dizer. A responsabilidade é efetiva. Para você ter uma inteligência emocional, você tem que ter um certo tipo de conhecimento, não só de bom, mas, no geral, para você entender o que você passa com o bom. Para você entender e dizer assim, ok, a gente tem aquele sentimento lindo. Mas, lá está. Uma senhora que tem uma banheira na casa, mas não sabe, mas tem que ter uma inteligência que está naquela fase para conseguir reconhecer. E, sabe, todos os pontos de sentimento. Queria, queria, queria. Olha aquela criança que está gritando comigo. Eu quero levar o aperto para a mãe. As coisas que a gente tem, mas está afetando de uma forma diferente. Então, queriam, descarrega, não é? Exato. Uma coisa que a gente tem uma base de ter um conhecimento emocional. Uma coisa que a gente tem um conhecimento emocional. Você entende o que você me falou? Ok. Então, qualquer coisa que a gente faz, nunca consegue diretamente a riagem. Que é o primeiro ponto. Mesmo que a gente sabe como é que a gente fala assim. Uma das coisas que, por exemplo, dá para mim uma arma poderosa é silêncio. Digamos, como a gente fala, ela vai ser altamente inconveniente. Ela fica constrangida se, por exemplo, simplesmente se você for dentro de uma pausa dramática de silêncio. Uma pessoa que eu falo alguns segundos. Ela fica tipo, ela questiona, ela fica parva. Ela fica, ela questiona, para não precisar dizer como é que é uma reação normal. Então, tudo que geralmente nós, nós, é tipo uma criança em corpos e adultos. A única coisa que eu não entendo de diferença em relação à criança é mais idade. Quando eu tenho muita gente bloqueada em um corpo de uma criança, botando para uma busteira em modo automático, cada vez, a hora que simplesmente botou a vida, é um ciclo vicioso de repetições, de pensamentos, comportamentos que eu tive lá dez e fases de tudo que é que eu vou, é a reflexão de que é que eu vou absorver na infância. O significado de amor, de como é que é a dinâmica de amor. Por exemplo, tem gente que está falando assim, ah, me entenderam o poder. Não, nunca entenderam o poder. Porque eu sou o que eu vou absorver o significado de amor, o que eu devo esperar de amor na dinâmica do seu relacionamento, os pais ou pessoas que saibam próximo de mim. Digamos que, por exemplo, usando questões de pai e filha. É claro que dá uma fêmea, rapazinha, mãe também é a mesma coisa. O pai sempre foi um pai ausente. Mesmo saindo lá na casa, mas emocionalmente ausente. Eu estava na casa, mas saindo no futebol, nunca era na bola. Eu estava lá, largaram com o meu brinqueiro, mas eu vou querer aquele carinho para o maior de se matar. E é verdade. Pois é, primeiro o grande amor da sua filha. Então, pelo fato de que o pai te deu feedback, ou abertura, ou uma ação emocional, eu vou ter uma tendência na procura de parceiros que é emocionalmente não disponível. Como o pai sempre foi assim. A próxima tendência, mas naturalmente seria o contrário. É autodestrutivo por quê? Como eu não tenho a ilusão que o nosso cérebro está fazendo feliz. Não, a função do cérebro é para fazer o feliz. É para manter o vivo. Exatamente, sobrevivência. Mas nada. Agora, o que está mantendo o vivo e o cérebro é preguiçoso. Ele gosta de fazer as mesmas coisas. Repara, mas tudo o mesmo que o suplemento é uma novidade. Começou uma coisa que quer o suposto que o faz, vou ter uma certa resistência a fazer. Para começar a surar uma nova matéria, por exemplo, na escola. Vou ter uma resistência para tudo o que é novo. É que ele gosta. Ele é preguiçoso. É que ele conserva a energia. Por isso que quanto mais o glútebo é, menos capacidade de absorver no virário. Para morrer, ele não só com mais idade. Ele tem menos hormônios que o bocadinho de força. Ou seja, essa ele tem uns técnicos corretos. Mas é que a querer ter mais gasto para morrer, ele tem que ter preocupado com órgãos vitais de bovira, por exemplo. Porque os órgãos que possam estar funcionando, que eu produzo nutrientes necessários. Então, tudo que está bem de novo, ele ter rejeita. Então, com certeza. Vou estar acabando de fazer as mesmas coisas, com aquela mesma coisa. Mesmo que é maligno, ele está fazendo mal. Ele é tóxico. Mas é o que o conche. É burrão. É uma pessoa confortável. Então, vou ter uma tendência a voltar a fazer as mesmas coisas. Vou ter uma tendência na acredita e puxa. Mesmo que inconsciente, em relações de pessoas, que está trazendo uma sensação de casa, mesmo que no caso, for ela para um lugar mais bagunçado e tóxico do mar. Então, você vai absorver e vai atrás das pessoas que são emocionalmente disponíveis. Ou seja, bom ter em comum tudo que as pessoas que atraem para você. Às vezes, eu tenho que... Lá está, você tem que ter apenas homens que estão fazendo aquilo ali, 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 que estão fazendo aquilo ali. Mas, quando você trata com o mesmo alguém, com corpos diferentes, morais diferentes, e quer alguém é burpa. Tudo que as pessoas têm em comum, que as boias têm em comum, é bom. Exato. Você vê. Mas a relação é com o pai que se relaciona, se o pai estiver... Mas será que é mesmo isso? Mas não no sentido sexual, atenção. É mais no sentido da indisponibilidade. Que é uma ideia freudiana de coisas que influenciam no nosso país. Mas, outra coisa de inteligência emocional tem muito a ver com maturidade. Por quê? O fato de que meninos têm a ilusão de que quando eu é adulto ou vira adulto, não é fazer quem crer. Pelo contrário. É. Quanto mais adulto e imaturo eu for, eu tenho a plena consciência que menos coisas que eu crer fazem, eu já fazem. Então, muitas das vezes, em prol de uma coisa mais na frente, eu abdico de que é tipo prazer imediato. Agora, quando eu vou cair imaturo, ah, não dá pra fazer quem crer, eu tô fazendo. Eu tô fazendo, eu tô fazendo. Eu tô fazendo, eu tô fazendo, eu tô fazendo. Então, aí eu vou vira constantemente refém de busca emoção. E a emoção, filha, tá mudando a cada fração de segundo. Ah, dá vontade de eu jogar agora. Não, não dá pra jogar agora, mas. Ah, hoje eu quero jogar agora, mas. Ah, hoje eu vou jogar o ginásio pra morar um filingue. Não vai pro ginásio pra morar um filingue. É pela disciplina. Se eu esperar só pra filingue, num dia eu vou ficar também, ou eu também dois vezes no ano. Mas eu vou, como eu tenho um compromisso. Vou decidir. Vou querer criar historial. Aí está. Eu tenho muita coisa a interligar, eu tenho que informação que você tinha. Ah, teu conhecimento, autocuidado, e pra eu ter amor próprio, muitas coisas. Eu vou criar historial pra o cérebro, pra ser confortável, pra ter momentos desconfortáveis. Que é o quê? Ah, nunca tenho filingue e vaginase, por exemplo. Eu vou fazer totalmente tudo no meu corpo pra falar um cacré. Eu vou ter desafiado na cabeça. Aí sim, então o cérebro está começando a falar assim. Hum, se calhar ainda me provoca ele com esse tipo de emoção. Ele é naquela hora que tem aquele tipo de desconforto na relação ao ginásio. E cada vez mais, pela historial que eu queria ele, pela prova prática. De contrário, o que eu tenho na cabeça, ele está começando a dar menos reações negativas em relação àquele mesmo tipo de atividade. Então, para eu treinar o cérebro, é tipo fazer aquele tipo, que crê, mas que você sabe que é necessário e que você tem que fazer. Sim, é certo. Então, eu sei, mas que você tem que passar dois dias e só tem que fazer aquele tipo. Mas a única coisa que tem que fazer a diferença é que sempre que começa, não tem que terapê. Mas se você começa, nunca tem que terapê. É que a gente não começa, não é? Mas se você começa, por exemplo, você começa durante dois minutos. Fazer durante dois minutos. Se você passar cinco minutos, você não crê, para. Mas se você fazer durante três minutos, então a pessoa pega três minutos e não tem que terapê. de ter feito aquele tipo. Então, a gente sempre direto para morrer em fase que ele usa. É tipo para a ginásio. Olha o que você é na ginásio. Vou pôr ali que eu curto e levanto a selo. Mas olha o que vai. A gente tem um sentimento sábio de conquista. Bota postores. Bota postores. Bota postores. Bota postores. Bota ginásio. Bota foto de stories. Bota postores. 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 Bota postores que todos os vários. Bota o que eu quero. Tipo, de aquelas coisas que eu quero. Bota postores que os cinco passos ali. Encontre isso. Por quê? Cato. Bota postores. Para morrer é tão fácil. E por quê? Lá está. Sim, a palavra você não está enganando quem. Mas é tudo com a intenção de conservar a energia e proteger-o. Mas está, todo mundo prende o contrário àquilo. Todo mundo prende e fala, não, me tem que estar na mata todo dia, às horas, para não fazer coisa que nem está fazendo. Me tem que estar trabalhando em campo de jovem para o telemóvel. E acho que nós não estamos calejados de forma tão grave que nunca está tendo noção de que nós estamos calejados. Nós estamos calejados no Instagram. Nós não conseguimos parar. Nós desligamos, nós apagamos o Instagram. Nós costumamos colocar aquela técnica de pomodoro que vai usar 25 minutos e depois vai ter 5 minutos de pausa. Ele também está desligando. Não está desligando, está continuando 15 minutos. Só mais de 5 minutos. Então... A mãe tem prazeres imediatos e momentâneos. Então é por isso que você está cada vez com mais paciência. Repara que por causa disso, mas é um conjunto de fatores, mas a rede social e a internet acaba com muita flow, dando um big up ou um big jump na tudo aquilo que não tem. Ele que estava minimalizado. Por exemplo, repara que a ansiedade é o mal do século. Ansiedade. E por quê? Acho que... Acho que... Acho que... Século... Daquele... 2016 para frente. Principalmente no século XXI. O século XXI tem sido... Sim, sim, sim. Ok. Exato. Sim, sim, sim. Antigamente não sequer tinha aquela palavra. Por fim da luta da gente, que é a ansiedade. Era. E cada vez mais novo. E cada vez mais novo. Tinha crianças com tique de ansiedade. Alguma coisa é... Lúcia recebe prazeres imediatos. E o cérebro semafobo. Tem paciência com um filme de duas horas. Um belo do Dr. Jaco. Tudo do paixão no mundo. Gosto do teninho de filme também. Bota aquela... Nex, nex, nex. Porque tem um parte mais decaído. Mas ele faz parte do processo da arte de aquele filme, por exemplo. Mas tem paciência. Não quero não. Aquele momento mais picado. Por exemplo. Já termina. Isso é preocupante. Até pode. As vezes que Márcia construiu é coisas secantes. Para ler um livro. O sangue não lê um livro. É mais secante. Que se tu hoje é Tiktok durante uma hora. Tiktok é tudo assim. Tiktok tem que ser bababababa. Não vai. E o Instagram. Tem que ser tatatatata um minuto. E cada vez a tensão de aliança. Cada vez mais pequeno. A paciência mesmo. E bota chega uma coisa. As vezes. Tá fazendo. Desenvolve. Ou prende. É coisas que bota. Desprende algum tempo. Que bota passa lá. Bota ler um livro. Bota tempo. Oito horas. Um audiobook. Por exemplo. Em 1984. Um cartel livro. Não sei. 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 Mas 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 também. Não sei. de graduação, que eu falo que você está entendendo coisas hoje indo para trás, não para frente. Então eu digo que você está na frente e você está entendendo aquele livro que eu levo, aquele podcast, aquele audiobook que eu ouvi de oito horas, que na altura que fazia sentido, aquele vídeo que você editava, que alguém pensa, merda brincadeira, 2010, hoje você está vendo o trabalho, você chega. Totalmente é isso, então a gente, por exemplo, às vezes algumas culturas geradas que ainda falam no programa, é por causa do livro que eu li há 4, 5 anos atrás, mas eu li para a mão química, eu acho que eu não tenho intenção para eu me viciar na ler livro também, honestamente. E a gente está perguntando, a maioria não é que você usa para ser apresentador, não para começar a estar gostando de ler. Eu tenho que ter uma mente de cultura gerada e fundamentada, ou como gerada, ou como apresentador. Eu tenho que ter uma capacidade de improviso bastante, então se eu gostar de ler, eu gostar de ler, eu não gosto de aparecer na televisão, fica muito bonita. Exato, eu quero glamour, faz maquiagem e vamos que vamos, frente de cabra, uuuuuh! Não, é caciga, é caciga. E daí está vendo, às vezes, as pessoas, o que hoje, por exemplo, o Morena, por exemplo, na televisão, está falando, o Morena é boa, nem improvisa. E às vezes você tem nada a ver com o improviso. Não, mas eu estou sempre falando porque eu não estou conseguindo falar do assunto x, y, ou z, de única palavra. Eu estou acusando aqui, talvez, muita gente que tenha consciência no que está fazendo, olha, quem está falando de muita coisa, não tem que fazer um esforço para você não está barra na cabeça para entrar certos tipos de palavras, quando eu entendo um som, mas tem uma criança de 8,80, uma senhora de 80, uma criança de 8 anos, que você entende, que você comunica. Para mim, fala bonito e fala simples. Mas a mim tem que estar bloqueado, para uma forma de palavreado mais complexo, para lembrar que as duas argüentas vão se pegar, para escolher uma palavra mais simples e tentar comunicar. Quando eu entendo, as duas argüentas vão entender palavras caras que você vai dar. Então, às vezes, para mim, é uma dificuldade que tem que terminar essa pensada, mas é uma faja. Hoje em dia, a bagunça tenta de ouvir sinônimo, não é uma parada simples para comunicar. Então, eu entendo que é problemática, não é? Não deve ficar só para uma coisa, nem a cérebro, não tem outra forma de falar. Mas, mesmo às vezes, ela tenta falar. Então, tem um pouquinho aqui no seu papel, quando tem que adaptar. Tem que adaptar constantemente. A boa noite, eu te fazia muito mais coisas. Tipo, não sei como eu te fazia. É como o músico, eu te fazia direito, eu te fazia fixe. Mas, para a cultura, para a cultura geral, é uma pessoa que é inteligente. Por isso que eu achava que era interessante falar com uma pessoa que também aprende. Se escusa, e eu mesmo não tinha interesse para morrer com uma fala. E uma pessoa que estava pechou. Então, eu achava interessante. E, para a categoria que eu tenho, para a seriedade que eu tenho no trabalho, eu te fazia muito mais coisas. Talvez, eu te fazia muito mais coisas. Talvez, eu te fazia muito mais coisas. E, por isso, eu te fazia muito mais coisas. E, por isso, eu te fazia muito mais coisas. Em segundo lugar, é aquela outra coisa que tem inteligência emocional. Responsabilidade afetiva. Responsabilidade afetiva. Responsabilidade afetiva. É bem mais simples de explicar. Responsabilidade afetiva, por exemplo. Tem muito alguém que entende que, ah, se eu for uma mão, eu tenho que for uma mão. Não. Responsabilidade afetiva é ser uma boa muita mão. E que usa aquilo, enrolou, doupador. E tem a plena decência básica, humana, de falar. Olha. Em prol de respeito ao sentimento. Deixa eu usar. Pronto. É a última palavra. Respeita o sentimento dos outros. Não faz aquele que eu crê. Ou tendo a igualdade na mesma moeda. Aquele que é burro. Tendo para mim. E força a cabeça a ter um certo sentimento. Mas, em prol do sentimento. Para nunca fazer, eu perdi tempo. Responsabilidade afetiva com o sentimento do outro. Então, foi a Carlos. Gostei na mesma vibe. Gostei na mesma sentimento. E nesse momento... É basicamente aquilo. Tipo, alguém vai ser uma debidora na boa boa. Ou vou gastar na mesma moeda. Ou vou tendo outros interesses. Ou então, simplesmente, esclarece. Olha. Quero ficar com o bom. Mas, não assim comigo no compromisso. Ou então, só casando. É isso. Se você for falar que alguém... Que ele conversa ali. Você tem responsabilidade afetiva com o outro. Nós homens... Já estou com uma coisa aqui. Nós homens assim. Não sei se, mas... Não quero falar nós homens assim. Mas, muito. Ou maior. Que a turma, a maioria. Que a turma, a maioria. Que então, hoje, a volta. Não quero falar para minha perspectiva. Na minha perspectiva. Não para morrer de facto assim. Mas, então, hoje, a manu tem aquela coisa lá. Por exemplo, a mulher está falando assim. Não se gosta de bom. Homem... É porque ele gosta. Mas, é que tem aquele mesmo nível. Ou mesmo objetivo que aquele menino tem. Não está continuando a mesma lá. E, no fundo, não sabe. No fundo, não sabe. No fundo, não sabe. Mas, no fim. Mas, é aquele que não quer fica. E ele é que você está pensando. Mas, não se fica junto para sempre. Então, é que ele é uma senhora que não está colocando a consciência. Não está falando a verdade. Mas, o homem não está fazendo isso. A mulher, às vezes, é tchucos ali. E, ah... Não se aproveitam, digamos assim. De certa forma. Eu não sei. Não era até porque aquela pessoa ainda trouxe certos benefícios. E eu não queria muito temer, por exemplo, de repente. Ou então, nossa. Eu não queria falar para morrer de consciência na dúvida. Não sou confuso. Não. Eu sei exatamente o que eu creio. Eu sei. Só que, naquele momento ali. Eu não tinha o Dream Girl. Mas, ele é tipo o que ela hold, stand, para aguentar. Enquanto o garoto dos sonhos. Geralmente, eu creio na gatilha. E ser filho da putiça no universo é tão precedente. Juro. Mas, a mulher não faz isso. Mas, eu acho que é um homem muito preciso. Não, não. De fato é. E por falar de Dream Girl. Quem que é o Dream Boy? Não ainda. Não ainda. Gatilha também existe isso. Mas, esse mundo foi apenas um sonho. Minha dura que não saí de Disney Channel. É? Às vezes, eu ainda falo, a menina pensa, mas de meu é muito mais filme. Eu falo, não. É mais pragmático. A menina, a diferença entre amor e paixão é bastante simples. Paixão usa metáfora. Dois são metáforas. Por exemplo. Paixão é basicamente, bussando a monte Everest, sem dor de segurança. A cabeça abaixo. Uuuu. Ó, quando chega lá debaixo, por 12 minutos, vem a putiça de café, já que nem um doce. Ninguém junta mais. Paraz. Paraz. Não, a putiça de café da cena tem nível, com tanta intensidade, que para copiar um dor de cabeça. É. Agora, amor é o quê? É aquele planície, horizonte lá na frente. Claro que uns buraquinhos na cidade, agora é o governo que faz. Claro. Como tu no caso de amor. Yeah. Mas, até, é kinda boring. Muitas vezes, a hora que você não se acostumar com o caos de infância, e voltamos à vaca fria, é que ela, tudo o que é, se você está em paz, eu estou confundindo o que está boa. Ele não fala, não, eu tenho ausência de conflito, eu estou acostumado. Uhum. Então, se eu que a relação está em paz, eu quero ter conflito, eu quero ter intriga, eu quero ter dúvidas, eu quero ter certeza de que a pessoa está boa, mas está nessa. Eu vou falar, ah, mas eu tenho que achar, mas eu tenho que fazer. Mas ele está, parece-me a certa culpa de literatura, de filme, de cinema, de televisão, de, sei lá, estado que não está. Que pessoas estão hoje a coisa, está glamourizando, está romantizando. Está romantizando. Exatamente, está romantizando um cenário. É tipo o filme, só que tu acaba. The end. And they live happily ever after. Yeah, exato. Eles vivem felizes para sempre. Às vezes é uma boa pergunta, tipo, como? Mode? A sério? Eu acho que... Outro dos pontos que talvez... Tchau, coisas que estão por fim de ser mais infeliz, de certa forma, ou catiga naquela felicidade desejável tão fácil, é ser consciente. Que é um nível de consciência que muitas coisas que você passa com o bom. Muitas coisas que você engulha. Muitas coisas que você fala assim. Não, mesmo consciente. Você reconhece que é o sentimento de sempre. Ou aquele coisa é muitíssimo boa, mas só que bobo que tem um olhar sobre aquele coisa de uma forma mais bonita. Então, nunca tu adianta como vantagem, pode adianta como algo chato. Talvez a felicidade é que é um destino, é caminho. É a construção diária. Que eu estava falando, nossa, você está trabalhando para ser feliz. Não, ser feliz, goste. Goste. Vou querer motivar para ser feliz. Eu escolha. Eu poderia estar com um caderante, por exemplo. Eu poderia estar triste por causa disso. Mas, não sendo com os pés. Ok. Porque, em tarde, é mais traumatizante. Porque eu tive que falar com o caderante, que é a mesma coisa. Ou um tom bonâncio. Hoje, de repente, o peixe é descega. Mas, para que valorize o fato de um otólogo, por exemplo. Usou ela. O tentante pelo qual a mitologia de não ter. Que eu pensava sempre. Não tive aquele mindset ali. Não tive sempre isso na beca de meu cérebro. Manca sabia palavras que não usava. E nem o que não está expressado, aquela coisa ali. Então, cada vez mais. E tem mais momentos de dissabores comigo mesma. E hoje, aquele padrão. Então, repite. Um começo da questão. Um começo da procura. Um começo da informa. E ainda foi o único e mais empreendedor. O lugar mais idiota que eu vou imaginar. TikTok. Realmente? Realmente. Não estou brincando. A primeira vez que não ouviu a palavra narcisismo foi lá. Narcisismo e a pessoa altamente tóxico. Estou confundindo isso. A diferença é a intenção. A intenção de pessoa tóxico é simplesmente puro extinto o remorso. Não existe até. É de fazer puro diversão. E é que até não... Num problema com coisas tipo... Com coisas que pouco podem puro extinto. Que é tipo basicamente que as pessoas... Que é o contrário da fase. Que é tipo bebê veneno. Espera para a próxima morte. Então é... Lá que empreendam. Lá que dá aquele gatilho. Quem começa a procurar muita coisa. Como ele faz sentido. Então começa a puxar uma coisa. Bate a se absorver a outra. Livros que ele leva. Começa a fulhar na cabeça. Mas que tem um certo... Porque tem que estar por cima... Por exemplo. Encontro amor. Tem que ter um certo engenheirado. Kindle. Mas aquele amor de Disney. Sim. Tem que ter muita engenheirade. Engenheirade... Mas aquele amor de coisa é difícil mesmo. Que não foi naturalmente. Engenheirade no adulto não é uma virtude. Por isso que o adulto é feliz. É bonito só na criança. E está fazendo sentido. Só na criança. No adulto não é uma virtude. Por isso que o adulto é feliz. Muito feliz. Da gritação. E cada vez mais da gritação. Tem como vencer mais e mais. Para o maior um começo o quê? Nada é o que acontece na minha vida de diferente. É quem começa até hoje. Aqueles que já tem um outro olhar. Por exemplo. Tem um exercício que íamos fazer há mais de um ano. Trouxe aqui na cabeça. Não vamos dizer que ele é grato para ele hoje. Tem que fazer três coisas. A gente tem uma tendência. Quase sempre foi a cama com a travesseira. Foi tão confortável. Mano. Eu não quero querer. Hoje nunca pode tornar uma cama com a travesseira. Não tem que falar. Alguma coisa que foi fechosa. O segredo foi o mais caótico possível. Não sei lá. O fato de hoje. Eu quero espirar aquele carro. Um beijo que saiu na frente. Alguém não mandou bota. O cabelo respira. É mais grato para manter um carro. É mais grato para manter um carro. É aquele exercício todo dia. Tudo dia. Tudo dia. Até fazer o lembra. Um coisa que ainda põe a gás. Tudo santoria. E às vezes para melhorar. Então ela falou o que? Aquela hora que eu falo com o Steve André. Tudo que eu não podia fazer para melhorar. Ou então um sincerário. Então eu procuro aquela pessoa. Onde que você está para pedir desculpas. Para um ratificativo. Um dia que eu fui com uma colega. A gente estava brincando. Estou entusiasmada. A gente estava brincando. E talvez não deixe de mandar uma passaponte. Uma mulher que me falou assim. Eu chamo Carlos. Eu falo Carlos. Aquela mulher que me brigou com o olho de baixo. Que está dentro de alguém. Nunca me passa a conta. Tipo. E é? Eu falo assim. Não. Mas foi tudo tranquilo. Uma mulher que eu senti na sala. Eu me fico ok. Depois quando ela parou. Mas mais dias. Eu me tive na sala. Eu percebi que é um problema. Eu não falo com aquele dia. De aquela forma. Mas não é só um problema. Não é muito ok. Uma coisa que me perguntou. É aquela. E é isso que está pondo na verdade. A única coisa. Para mim. Tem amor próprio. A hora que eu tenho a mão. A palmatória. Não estou contente com a minha cabeça. Tem coisa em mim. Que não está a minha mindset. E a minha capacidade. De cada vez mais ser aberta. Aprender até com. Sei lá. Criança de 5 anos. E não aprender com mais grande. Fora. Tem coisas em mim. Dois mil. Estão enchendo. E bonito. Então. É isso. Alguém terá nenhum. Input. Na China. E olha. Que a gente está fazendo. Foi uma falha. Que não teve grave. E tomara que isso saia mesmo. Que é para a pessoa. De cada vez mais. Faz um evento. Para a criança. Na segunda edição. Na tarde de rua. Que ainda faz. Para a criança. Não sei o que fazem. Trazem tanto patrocínio. E que ali. Foi um dia de não. Um traz outro. Então. A menina de cada vez. Eu tinha patrocinado. Sobre saúde mental. Que me faz. Na dia das mulheres. Mês de março. Que passa. Então. Eu tinha o sono. Água. Uma boa quantidade mesmo. Para aquele evento. Então. Quando chega. Eu estou a pedir esse patrocínio. Por exemplo. Aquele de segunda edição ali. Ah. Meninas. Já ainda falam. Que eu estou desingressa. Começa a dar. Não de ali. Ou então. Eu falava. Ah. Depois da B. Não. Foi um dia. De muito descontrole emocional. Para mais. Não da fama. Não tem mais. Controle emocional. É que constantemente. Dá feedback. Que você esperava. E sabe que às vezes. Lutamente. Pé pelas mãos. E está tudo bem. E não está na fase. Não. Não está na fase. E ainda. De tentar pordar a cabeça. Por causa de aquele dia. Pois ainda. Não está totalmente sarado. Conscientemente. Não sabe. Mas está acontecendo. Uma falha. Mas ainda não está 100% sarado. De aquele dia. E aconteceu uns 12 semanas. Mais ou menos. Mas calma. Que você contasse em concreto. É isso. Eu não vou chegar lá. Então. E nós ligamos. Para tomar. Sumos e água. Para patrocínio. Para criar. Uma coisa. Uma coisa. Uma coisa. Uma coisa. Para mais de 150 crianças. Me decepciona. Me decepciona. Me decepciona bastante. Para uma coisa. Eles dava muito. Antes. Não tinha muita expectativa. Já sabia. Mais era para 150%. Exato. Um fluxo. Um fluxo. Um fluxo. Então, não havia associação. Quem ia presentes, ou uma associação. Uma associação solidária. Que tem mais colegas. Aqui trabalhando comigo. Então, perto de uma quantidade bem mínima. Longe de que nem se desesperado. Fica bastante decepcionada. Então. que pensa... Em uma emoção... E toda. Toda. E na hora em que tive inteligencia emocional. Que nem alguém ingrato. Literalmente. Canto que me lẫnas. Vim juvenos falar nada. Ou ele morasse. P Значит não. eu não me pedi um dono que até dançou aquilo enquanto ele liga a aquela responsável eu falo eu quero bantirar ele mesmo não falo não então eu quero, deixa, não quer uma coisa, não deixa lá olha o nível de like e nem depois manda mensagem não, nunca falo nada porra, pessoal então acaba por isso conta total não agir contra todos os meus valores que eu estava aí como olha, quero alguém que dão às vezes qualquer empresa, um mísero tem empresa que dá menos e aqui não sabe o meu contente mas naquela hora, filho Eu nunca estava no Aroque, de repente me mando a minha mensagem e me falo que eu fico muito decepcionado com a quantidade que as dão. Dão a responsável ligando para depositar, chatear, etc. Naquela hora, eles não começaram a ser processados, me dão. Chegando e falo, olha, eu tenho razão. Engagei-me. Algum tempo eu falo, olha, eu nunca sabia que justifica. Você tenta explicar o que você passa de minha lado para eu botar toda a razão, eu nunca sabia que discute, se não se afronte. Eu não tive que explicar o que eu tinha um fogo, o que passa, mas tive que antes de não, eu não se prosperava, é uma questão de expectativa. Eu nunca estava ok naquele momento, mas eu continuo a estar pisando e me falo, olha, eu estou matando assim. Eu continuo a estar mandando-se a boca, me pedindo desculpa, nunca tenho como remir daquilo. Eu senti-me depois, depois chegando-me à casa, mais duro, muito duro, muito duro, muito duro, com aquela situação na cabeça. Fica altamente decepcionada com a minha atitude. Quero saber, em momentos normais, eu nunca estava assim, mas olha, o mal estrado já estava feito. Então, deve estar queimado com muito essas fitas aqui. Deus do marido. Não, está toda como? Então, espera-me assim. Mas ainda nunca perdoem a cabeça, 100% de... Não que esteja valor de perdão. Ah, os outros mais fáceis. A mim tem mais uma pesada intensa. Mas está, é uma pressão que eu vou colocar na cabeça. Então, se calhar, é uma expectativa que bom eu tinha de coisas que eu tinha. Porque eu vou colocar logo que ele usa tudo na S, porque ela corresponde à expectativa, tem boa razão. Mas em vez, é melhor. Isso explica, mas não justifica. É normal, é natural. Não, é muito bom. Sim, é positivo para ser. Mas eles eram muito criados, porque ela estava muito criada. Mas a criança não dava a ninguém para morrer muito pouco, mas tem que ter uma minha atitude alta, uma das minhas em março, a minha atitude baixa, mas tinha disponível a mais. Além de ajudar muito alguém, muito pedido por causa de uma terra, mas tinha que dar a resposta a mercado de venda, normal, interno. E também, era muito importante. Eu tinha que ter mais discernimento. Mas não vai cair, usando a palavra que eu mostro. Pô, diabo. Queria que bafatara, amor. Eu juro. Mas lá está. É aquela que a inteligência emocional entende e empatia. Ao mesmo tempo, a maioria das vezes, é que a maioria das empresas tem alguma agenda de fazer aquele, de fazer aquela, ou pessoas, ou o governo. Então, passa mesmo nas pessoas. Dê um benefício da dúvida. Há vezes, não se fala verdadeira, não te critica, cheio, se nunca tem uma empatia, não toda instituição, como instituição, não como pessoas que se elas a trabalham. Eu já trabalho na Embaixada de Cabo Verde, já fui estágio na Embaixada de Cabo Verde, encontro pessoas que mudam o rumo da minha vida, para, amor de dizer, pôr-me na stand-up. Foi a primeira pessoa que foi a Carlos, bem capaz de fazer stand-up. Bem que fosse, naquele evento ali, na Sintra, bem que fosse stand-up durante dez minutos. Cante-se para não ser distanteiro, um falo assim, senhor. Não foi assim. Antes do que fosse, é o marranto entra. Não, mas, é aquela coisa que ele fala assim, ok, olha para critica, critica, olha para elogia, elogia, acho que, deixa eu ver, não está perto daquela. E tem noção, uma pessoa que está do outro lado, é uma pessoa, de facto, e que é parte do princípio, mas todo alguém que deixou a vida. Todo alguém desconfiado sempre com todo alguém. não, não, dá um benefício de dúvida, não, qualquer alguém que participou para morrer nunca sabe. Claro, com, 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 pronto, com noção mais ou menos de coisa que você sabe. Mas, dá um benefício de dúvida e que as pernas, tudo alguém que criam para o tranco. Não, 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 não. Se o bebê é a mesma coisa, se o bebê é a mesma coisa, ok. Eu estava até hoje, eu disse, ok, aquele coisa ali não tem muita filtro. Para o modo que ele brilhe, é que ele tem confiança. Mas, deve ser para o modo que ele dá um benefício de dúvida. Eu falei que queria dar há poucos anos, mas uma menina de RH fica assim, esse é pouco de cada um. Você tem um patrocínio com alguma marca? Direto ou fixo? Sim, mas fixo e pontual? Tem um que é fixo e tem outro que é pontual. Fixo é mega forte, que já nos mostra para o docinho quando eu comi o próximo ano inteiro. Geralmente essa manda a qualidade o ano inteiro. Quando é que é para fazer x, y, z e tem outros que estão para ser dispariáticamente. Uma coisa que está fazendo... Uma coisa que está fazendo trabalho... Alguém que crê, fazer aquela coisa, uma coisa que funciona? É bom que está fazendo essa proposta? Algum sim. Algum sim. Por exemplo, a pessoa que não tem nada trabalha com a companhia, me patrocina. Por várias razões. Compra, seria um bom patrocínio. Vou botar por ti lá. Por quê? Até o nosso sabor, menina, botar por ele aí. Algum que não sabe assim. Então, amor, mesmo antes o nosso sabor não tinha na cabeça. Então, é que nada monta-fogo particular, digamos assim. Sempre, mesmo antes... Não, não sei o show patriótico, como a gente tem que ter o nosso sabor. Não, a mim tem que ter o nosso sabor. Ou seja, mesmo se eu vou ir para outro, eu falava morena. Morena vai com o pão, com o nosso sabor, desiterra. Ele é que é patriótica. Olha, se por acaso eu não sou amada portfólio para a pessoa de empresa, quer que está giro, já era ali que tem também a única linhagem que é o nosso sabor para o sumo. Pois tem algo, tem outras coisas. Por acaso, eu não sou amada. Mas, eu não sou amada, acho que comprei a comunidade antigas. E sempre, mesmo antes de ter ver, já não tinha um... Não estou já em minha cabeça de fazer aquela campanha. Por quê? O marido tem a ver com coisa que muita vivencia na prática. A mim é que eu bebi álcool. E tem um maníaco, sempre o sumo sem gás. E por, sei lá, coincidência, o nome também é o que me disse para a morena que compra o creio. Compra ele péssimo. Outra vez, nem a gente está perguntando, está a procurar. Gosto, eu fico com aquele cabeceiro e manga. Ele me foi em manga também. Então, acho que a hora que o produto tem a ver com a tua cara. É isso, Gintat. E tem a ver com a minha vida. Gintat, já agora? Não sei se fosse ali um teste de terreno para nós. Quem sabe, está caindo-se um patrocínio. Como que você acha que me poderia trazer de melhor? Ou como que você acha que a morena poderia trazer para a companhia? Se eu já escrevi guião, por favor, eu quero. Guião? Tipo de um spot? De um spot. Online ou TV? TV. TV? Claro, pode ser para o outro também. Mas, normalmente, você está confiando que as coisas vão me dizer. Mesmo jovens, não estão tendo uma ideia diferente. Não, não, não. Não tem que trabalhar com aquela empresa ali que já dura na área. Se crê 10 de Deus do mundo. Departamento de mar. Departamento de mar, que passa para aquilo ali, passa para aquilo ali, passa para aquilo ali, passa para aquilo ali. E olha que eu vou chegar no filme. É mais de 10 alianos. Aí o Aéreo é boa que você vai ficar a campanha. Mas não tem 10 alianos. Mas nem queria só fazer um vídeo. Não, mas eu entendo por quê. Para o Aéreo é muita responsa, ele pode ser acusado, mas às vezes tem que ter um bocadinho mais de ter um aposta, né? Aos a guia. Exato, tudo isso. Mas quando esse spot de TV, é um bocadinho mais de resto. Um curso, por exemplo, é contratou para o Google. O Google está falando com os seguidores, o Google está fazendo o Google forma. Claro que isso é só uma pequena sobrevisão, se o funcionário, assim, pela valência de publica. Aí eles são muito mais flexíveis. Mas quando tem para a TV, é uma coisa que representa a marca mesmo. A TV tem esse prestígio diferenciado, para mais não poder ter um seguidor, não sei lá de quanto, é um outro campo. Você entende? Tudo que é dito na TV é tido como algo certo a seguir e verdade a seguir, como exemplo. Então, tem que ser o melhor exemplo possível. Para o Aéreo é uma das crianças. E que ela está feita no dia a dia? Pelo contrário, não. Para o Aéreo é consigo. Você sabe, sei lá, você está se inscrevendo para o Aéreo de São Francisco com um rapaz, comer bebe dinheiro, comer bebe, cair moco, vomita. Ou seja, botando um certo, um linha que botar para, não, nunca se passa aquele linha ali. Nunca estou a fazer, simplesmente, é o que nunca estou a dizer, já faz e nem a casa em particular, é o que sempre, então, fala, é que a boa concilia, porque a minha lifestyle já é de muito arrecatado. Muito. Nunca me vai, certo dizer, não sei o que é, por exemplo, o nome de que evento vai gravar. Mas, por exemplo, a minha pessoa que é meio introvertida, nunca é extrovertida. Mas, que não sei nem a meirinhas gang, a minha mulher é madura que está, mas não tem uma bateria social que está falando, não, não, a hora ele vai acabar, não tem uma bateria que está esgota, não dá só um minuto, uuuh, alguém se muda a pensar em saber, e me encanta a bebe. Mas, depois do outro minuto, na família, só de abençoar, você está falando, bateria é certa, bateria é certa, não dá a casa. Mas, como a minha higiena vira assim, então, por exemplo, se eu ia gostar de parola, e depois passa cada gosto de parola, seria um pesar. Mas, simplesmente, nunca é, tem muitas coisas que simplesmente me encanta fazer, mas não... Mas, será mesmo aquele mesmo suíço? Para muitas vezes, imagina, as pessoas, às vezes, perguntaram a mim, Carlos, eu nunca sei, nunca crescei, nunca se senti, mas, às vezes, para morrer, nunca se senti confortável, cunha, por exemplo, sei lá, nunca tenho roupa, nunca tenho imagem, nunca se senti, mas tem condições de ir para morrer, ainda tem julgamento. Se quer ter um quilo que é lá? Dá, tem, um pouquinho, mas, na minha, é tão pouco, mas, lá está, faz parte do trabalho, tudo o trabalho, todo o homem, porém, qualquer tipo de trabalho, tem certo uso que o catafase, claro, tem uns que têm mais libertinais ou mais libertários que outros, tem trabalho, mas, por exemplo, tem uma menina de saúde, tem certos uso que o catafase, para morrer, se esse trabalho, tem alguém que trabalha com o restaurante, tem certos uso que o catafase, para morrer, trabalha com o restaurante, lá está, tudo, e, precisamente, tem que trabalhar com o público, tem certas limitações. Claro que tem um uso que é mais na pivó, mais na frente, é mais limitado, mas, a minha, tem de tanta limitação, para morrer, que as principais, que a mais pessoa se preocupa, que é a parola, o menino, ela se morreu, Mas, claro, que tem um lugar, outro, também, que ainda pensa, olha, não convém, também, por exemplo, só num lugar afastado, escuro, lugar, de todos, para uma ocorrência, para uma própria segurança, enquanto mudé, é risco, me já é mais vulnerável só por causa de minha genitária, chamamos assim, Então, tem coisas que ainda tomam cuidado mesmo, mas isso é o que quase toda a criança faz. E depois, tem coisas que ela fala assim, olha, morrer, não convém, gostaria, mas não para morrer na TV, para morrer, não convém, gostaria, evita. É claro que minha pessoa que está ligou, foda-se, e ligou, foda-se, não é não se importar, literalmente, com tudo, desimportar com tudo, Escoge para quem usa quem está give a fuck, por exemplo, a minha gata-fogasse, a minha gata-fogasse, que alguém também está mexendo com a minha gata-fica indiferente, não, não dá give a fuck sim, para morrer, é um alguém que respeita, quem crede bem a ele, agora, E morrer na faca? Ah, e morrer na faca? E morrer na faca? Mexe com quem está quieto, Entende? Ah, ele liga a foda, assim, aquela, escoge a quem usa quem está give a fuck para ele, Agora, a minha gata-fogasse, eu falo, pô, eu não estou mais em estado, e vulnerável que eu estou. Não, mas hoje, eu não estou de uma forma que você está falando, está fluindo, não está fluindo, você é sorteira, não é? Sim. Não está fluindo, 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 não está fluindo. Não, mas eu não estou com essa fluindo, Tem um certo nível de consciência, ou seja, Ainda mais se eu tenho a escola, Boa e consciente, tem um nível de consciência alto, digamos assim, E boa e bem sucedida, Boa prospeção, em termos de parceiro, está baixa, considerável. E para morrer, não só nós, homens, nós inseguros, Que ali é uma coisa que eu ainda te acreditava, Mas era por causa de insegurança, Mas é, para morrer, a partir do momento que o homem, Mulher, você tem que te explicar a homens coisas, Nós, para morrer, nunca sabe, Às vezes nunca até entende e fala assim, Não, não tem nada a ver, eu gosto de mim, Não tem nada a ver, para morrer, Eu tenho que trabalhar e me entender, Ou é que você ganha mais, Ou é que você sabe mais, Você está explicando, Eu tenho que estar calma e capaz, E entender, mas aquela pessoa sabe mais, Para morrer, sabe mais, Não tem nada a ver, para morrer, Não, você tenta amar em mim, Ou uma coisa para morrer, É teu orgulho, nós homens temos teu orgulho. Mas é coisa bem até hoje, a história, para morrer, Mas é uma coisa natural de homens, Não tem nada a ver, É cultura, é cultura, Nós ensinarmos, Não, não tem nada a ver, Não tem nada a ver, É que, nós os conhecemos assim, Nós ensinarmos a ser assim, É uma coisa natural de homens, Às vezes, Não tem nada a ver, E não tem nada a ver, E nós medimos morrer, E eu tenho orgulho, Porque minha amigunha, De falar ao meu filho, Eu sou-け dessa mulher, E com certeza, Que você já está mal a ver, E de uma unidade que eu saímos, São exemplos, De coisas reales, Que, Uma mulher passa na ordem, Falando assim, Não vai, para morrer, Não vai, Vai ser mulher, De uma coisa, Não vai, Para morrer, Se é na hora de de jantar, Se tem filho na mão, Se tem bolsa de compra, Não. O cara responde, chega a casa e dá para afetar. A minha presença é isso. A presença é isso. A minha perda respeito para aquela pessoa que não tinha. Às vezes que eu estou acertando alguém, eu estou falando assim. Aquela frase de Ferro Gaita. Eu estou falando alguém, eu estou falando alguém, eu estou falando alguém. Eu estou falando alguém, eu estou falando alguém. Não, campeão, direito, bem vestido, direito, com um bom cargo, mas também está fazendo e às vezes as pessoas estão julgando essas cabeças para a ideia que as pessoas têm nele, mas não para as coisas que elas estão fazendo. Não estão julgando a minha cabeça para a minha ideia, para a minha imagem e não para as coisas que não estão fazendo no dia a dia, na minha casa. Do que é ser homem. Do que é ser homem. O que é ser homem. Tudo no mundo. Exato, é hipocrisia. Como é que o ato chama aquela filha, você é ego. Então o homem precisa de validação de um outro homem. Mas aquela inteligência emocional. Exato. Óbvio, é questão de ego e cultura. A partir do momento que eu nasci, fêmea ou mátio, eu tenho um X segmento pré-programado. Ele conseguiu comportar. Estou começando a não beber fêmea, furar o red, como ele é fêmea. Eu estou começando... Mas a sociedade também. É por isso que não foi cultural. Não tem cultura. É tanto cultural que tem países que é cultural, mulher, furar o red. Enquanto a menina é escola própria. Ele tem a máscara de tata. Simplesmente. Então ele é simplesmente brinco de tata. É que tem o furado. Então você é o mesmo homem. Ele é o mesmo homem, né? No país XYZ. Mas você é ideia de dizer que a denominação de ser homem num país significa uma coisa. Naquele outro país significa outra coisa. Mas há uma dinâmica que é mundial. Botei lá. Dese mundo e mundo. Botei lá. O homem tinha muito mais poder sobre isso. É financeiro. O mulher não está onde começa a votar. Então em termos de linha temporal de prevencibilidade. O Guzik não deve fazer ou não. Nós estamos muito... Ainda está ketchup. Nós mujeres. Tem muita coisa ainda que não precisa tentar alhar. Acho que de ketchup isso começa a passar. É tanto. João explicou que o Guzik não foi um amigo que hoje está parceria com Marília Ligazana. Você passa no seu período de passar homem. Não passa e exagera. De algumas formas. De ser a vaga do feminismo. Uma querida do conversa. Uma conversa. Uma conversa. Óbvio. Tem muitas coisas que fazem o telefone. Hoje é por ele ter uma certa resistência para todo homem que tem uma resistência a ele. Que é. Machismo é para a mulher. Que é que racismo é para preto. É a mesma coisa. Machismo é para a mulher. Que é que racismo é para preto. Só um preto te explica. O que é que é racismo. E só uma mulher te explicou. O que é que passa a ser vítima de um machismo. Do Dr. Payne. Mas depois de um branco te jura. Mas você sabe que preto. Que situação que foi passada. Ele está na posição própria de falar para preto. Exato. E como homem está na posição de falar para mulher. Exato. Não tem decisões de. Seria como uma boca. E sempre esta uma boca. Mensplaining. Não sei o que é o termo lá. E sempre esta uma música. Não. Já explicou. Mensplaining. É o aqui. Não sei. Não. De amor? Perfeito exemplo. That's it. Não sei. Vocês entendem. Então é a mesma dinâmica. Homem dá sempre. Esse. Brotherhood. Não seja. Na que motivo for. Porque eu faço coisa. Macagaro do ano. Porque para um gajo novo grupo. Se ele põe um álbum. Porque ele estraga o clima do grupo. O gajo do grupo é uma coisa mais absurda. Contra a mulher. Ela fala. Que coisa estúpida. A hora que eu vou. Estou só mulher. Estou bem à parte. Ela fala. Só que era a hora que eu passo. Estou com a cor. F*** you bitch. Eu devia posicionar. Eu falo. 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 Não sei. Mesmo nós. Se ele falo. Entre homem. Me falam. É aquele que eu falo. É aquele que você disse. Porque ele vai matar a mulher de música. Você explicou. Ela é a mesma chose. Você pode ser crio. Com traição. Por exemplo. Mas no grupo. Um está traição mundial. Quem é outro está traição mundial. Você fala. Você fala. Como se fosse. Normal. uma coisa mais humana possível, de jovem a mais grande. Então, quando você fala assim, eu disse, porra, aquela menina ali, menininha, ela acaba verde. Mas você sabe, você sabe, por exemplo, aquela pessoa tem uma mulher, você conhece uma mulher, é uma família, mas quando você fala assim, é um status quo de que alguém tem que se manter entre homem e homem. Mas nunca você fala como uma coisa humana. Como é que você fala? Tudo que você usa a mão, você acha que você fosse certo, não é tudo que você fosse certo. Então, a pessoa se chega na boca... Mas não é parte do problema. Não, mas lá está. Como assim, mulher? Na parte da traição? Não para uma boba ter culpa, mas a gente faz que a traição morre, porque o momento que o bobo sabe, a gente só me conta a mulher, atenção. Não é seu negócio. Mas a gente fala, se você não está bom para o Erturo, posiciona. Que é para a gente não apontar. Como é que você falou? Uma ovelha negra, está na meio de tudo aquilo que ela quer. É difícil para morrer. É status quo. Imagina, nós não gostamos de fazer parte de mas nada. Nós não gostamos de fazer parte de grupo. Não gostamos de incluir em um grupo. E a partir do momento que você é uma pessoa, única pessoa que está falando assim, não, rapaz, mas não quer ir para as mulheres curvas para morrer. Ou seja, até o tagoza para morrer, porque é uma coisa normal. A validação do grupo que não precisa. Só adultos presos em... Crianças presas em corpo de adulto. Mas, eu não sei mesmo. A mim é ok quando fica a desconfortação. Claro que não, está doido. Você sabe o que é que quer fazer? Para mim teria um problema comigo na hora de dormir. Minha consciência, da extintiva, marco em mim mesmo. Não é por causa da pessoa. É um coisa que está matando a minha consciência. Depois, a gente tinha que gerir, há muito tempo depois. Não vale a pena. Acho que tem que ter uma conversa, ela passa por uma mulher hoje, mulher hoje, tudo bandilha, porque tem uma chata truque, e aquela outra. Você está tão machista por corno. Mulher por corno não é assim. E depois, 10 vezes. Então, fala, mulher mulher é banho. Ai céu, eu não posso nem falar, porque tem casos que de amor, e de lugar, tudo dia. todo dia. Vou colocar para o corno, todo dia. Descubra, mas mulher, só troca mensagem, com alguém. Ai, Maria. Mãe, bafatada, tá vendo? Mãe, mulher já estraga, aquela vez que era mulher. Hoje o mundo está estragado. Eu, eu, calma, menina, eu, 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 você falo com minha mulher. Mãe são todos mentiras. Nã, me honra, capuliteunus, mas não, eles têm um papo com algo . Mas, mas o sacrilegio, anti adolescentes, baixa saia. Não, é tipo... Fozzy quer quem se aflou e não quer quem se aflou. Eles lembram-se que não está lá. Pai também está chegando, moco, mata-flouca. É o mesmo na grama. Mas... Lá está. A cena de traição ali é uma coisa. Não está aflameçou na Cabo Verde. Mas na Cabo Verde já chegou um ponto em que... Isso é ridículo. Não, parece-me normal. Parece-me... Pessoas que estão vivendo uma vida normal. E que está traindo e está fazendo isso. A gente tem todos os exemplos bem perto. O relato daquela pessoa foi caótica. Perfeito. A única coisa que dá para complementar é a pessoa ligar a sua irmã ali, ponta ali, e ela está mata-cabeça para não ter mensagem de menina nem que está traindo. A menina falou assim. Porém, por exemplo, ela estava 3 meses de parouro, porque ela era pequena. Ela estava parouro no caso com o seu mulher. E ela estava 3 meses de nada intimamente. Depois ela estava parouro, ela estava chateada. E ela estava tudo bem satisfeito lá fora. com o seu pequeno ou pequenas no plural. Então, no feedback do seu mulher. A mensagem de menina estava assim. Ok. Se não aceita mais café com o boacal, que seria tipo de conversa. Tipo... Juro... Que as conversas que o homem está tendo... É aqueles que não estão deixando a nossa cabeça, né? Na mensagem de homem, A mensagem de homem está gravando então. Que a menina estava afetada, sem 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 afetada, naquele caso. Atenção a que ele ainda faz. Pluralmente. Não, é isso mesmo. Três meses da correspondência, para ser mulher dentro de casa, comporta como um menino de 5 anos. Não é um fax. Um idiota da vida. É aquele que é essa flor. Ou seja... A gente organiza. Ou é um nível de ego fraco. O que podemos evitar? Não, mas é aquele que é essa flor. É o caso de, por exemplo, de falar assim... Hoje a mulher fica com uma mensagem. Imagina... Então a mensagem é maior na mentira, não é que deve ser tanto. Não, mas... Acho que... Não, acho que não. Vamos tentar repetir a mesma coisa em um famoso. Se ele que está na boi, que está na vaca. Agora eu tenho dois fúdigos, não é que fonte, botar a bebe. Fonte, tipo assim. Você deve ser uma boa. Igual. Igual. Não, mas é corno de mulher também. Não, mas eu tenho uma espalha. Corno de mulher. Três vezes mais. E o que supera a dor de amor, supera a dor de ego. E o contrário de amor é caódio. Não falamos que a trema. Mas eu perdoa corno? Exato. Por que? Por que mulher foi aquela mulher? Eu não tinha dependência emocional. Não é que você julga. Pergunta que é julgamento. Não é que é pessoa mais. Não tinha dependência emocional. Porque ainda não sou a mulher aquela. Ainda tem nem palavras. A minha palavra foi conhecida há três anos atrás. Não sabia disso. Imagina se uma pessoa ouve ouve aquele podcast ali nesse momento e essa pandeira perdoa uma traição. Como é que eu falo? Era caso em caso. Um bom servidor. Um bom servidor. Um bom servidor. Um bom diplomata. Um bom EVP. Uma coisa que eu falo? Um bom indiança. Tem ninguém queiable que tem uma mulher essa. Ah, então eu hegem nessa minha família. Agora, como se eu te contar, você me glamourizou, para manter a auto alright então a beingspạchou uma musculatura. Euormuşava como parte do problema e por que o homem continua. Para soma aeronaresalás. Cada vez eu venho na minha, o mas eu comecei a ter certeza que é bem somos eles e o vingas e muitos mesmo. Por isso agora nós falamos que a nossa está naBział rapida. do problema. Não, e tem casos próprios, mas vai meter com o dinheiro. Está falando entre homem e mulher, que está meter com o dinheiro, mas vai meter com o dinheiro. Mas vai ser uma jorça traiu, mas vai ser, vai discutir com o Jorge. Uma semana depois, está por paz, é boa bandida. A boa mãe que o Ian fala na jorça, não é bom por não. Deixa o trevimento, que a gente não é nosso assunto, ok? Vamos, cresce, traga algum homem. Alguém já mora por causa disso? E na notícia, ia ter uns anos, mais ou menos, que menina da briga, nossa penteola, como se não usa ferro, ia cair em um altura, em menos de um metro, e ferro atravessando, saiu com ele. Uma hora por causa disso. Para morrer, supostamente, a menina mete na flama, e o dia com outro menina, olha, a gente vai ser o quê? Assim. Minhas irmãs, 10 anos, precisam previsar. Vem com a sangue, está a paz, nunca nem tive na vida. Vem com a morte. Vamos responder, eu é minha mãe feliz, mas agora você perguntou, para morrer. Para morrer, em começo a mudar, olhar tudo o que está na volta. Em começo a ter hoje, eu tenho um prazer, é um privilégio, minha paz, minha silêncio, nunca tenho solidão, totalmente solitude. Vamos acusar. Quem tem solidão, tem solitude. Claro, quem tem momentos, que tudo ali é um tempo, que você sente mini carência dele, ou coisa malidade. Prende, se aborçou, e assim, ok. Mas, o que você quer, que você torna a volta à vida, ou assim, ou assim, ou outra vez, ou o que eu lembro, que é o fato de ter milhões de opções, quem tem opções. Não é isso, nunca está chamando de opções, certos tipos de opções. Então, mas tem uma parte de me dizer, que ele é uma coisa que eu creio, encerra, tá falando, e pá, conversa, já foi, já me perdi conta de tempo. Foi o meu conversereiro? Não, foi o meu conversereiro. foi o meu conversereiro. A palavra não foi essa, assim. Não, foi... Mas como eu não gostaria de usar o finismo para mim? Não, eu repito, foi tagarela. Thank you. Meijei no homem. Tem um certo para morrer. Buta começa a falar, ok, a mim, ele sim, a mim tem que ser sim, bem flexível. Bem flexível? Da, na todo aspecto. Ok. Por exemplo, agora para que na TV, a pessoa tem um som, mantendo tudo aquilo que não está falando. A merda é uma palhaça que existe. E às vezes lá está, e botou a pessoa na televisão, ou seja, botar pouca distância entre nós, mas é uma pessoa normal, ou que nós falamos, botar assim, ai, eu porra, às vezes, uma conversa fixe, não desenvolve uma conversa fixe. Marciana, quem queria perguntar, o boi, botar cansa sobre maternidade? Já, mas tem que ser mero, não tem nem mero para a gravidez na precoce, com a idade, ou seja, tanto que está mais goce. Já, e aí, quanto mais budura que tem filho, mais é uma preocupação, e quer dizer que mais bota valoriza, digamos que o creio tem filho cedo, mas o creio tem filho, então, tem um certo cuidado, e amor àquela criança, pouco sabe, o que tem que ser emocionado para preparar, financeiramente para preparar, ah, pede sempre uma benção, boi, eu vou ingrata, mas você não conseguiu comer a boa, para o criança, e o creio tem dois, três, quatro, claro, que é tudo caso, porque tem casos de mulheres, que tem escola, que tem, ah, centro de saúde, ah, mas tem mulheres que tem problema mental, tem, há, há muitas situações, que tem que ser mais empáticos, e que nem tudo, tem que ter mesmo nível, sei lá, de conhecimento, de acesso, é várias coisas, é bem mais sensível, aquela coisa seca, simplesmente, para, um fator, x, y, ou, a realidade de tudo ali, não, então, coisas é diferente, mas a verdade é que, que cada vez, um menino, se tem filho, mais tarde, que o menino, também, com mais segurança, no sentido de, a mãe, mesmo que a mãe solteira, pois está, achando uma coisa, que hoje, não se pode repensar, agora, que é, existe, na Cabo Verde, no Cabo Verde, pois ele, quem é, pois, um monte, mulher casada, que é mãe solteira, com marido dentro de casa, ele é casado, com marido dentro de casa, mas ele é mãe solteira, por quê? ele tem marido lá, que simplesmente, pode ter dinheiro, que ele finia mesmo ou não, mas, tipo uma coisa, tem muito homem, que é casado, mas tem vida de solteiro, é que, é que, tem pedido de porra nenhuma, na Aracamura, não se vira, mas, é legal, que o povo, então, sonho, ele tem filho, foi, não, o povo tem sonho, de poder, simplesmente, gerar um ser humano, mas, nada, o povo, crê, ah, deixa ele é legal, não, que está vivo por legal, exclusivamente, é bom, Pedro, não, imagina, boi, eu, nunca achei, é legal, é legal, caramba, mesmo que, tem, cinco putos, sócio, mesmo que, tem um imperio, puto, talvez, não, pedi dinheiro, não, 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 mas, esse, nem é o caso, mesmo que, tem um imperio, menino, quer ter mesmo sonho, que bobo, ou o sonho, sei lá, construção civil, tem milhões de casas, que, menino, simplesmente, quer ser, um ator de teatro, é, tá, querendo, fardo, e, a continuidade, é o imperio, então, o que a pessoa que está fazendo, é, é, legal, é, é, sexualmente, transmissível, legal, então, é, muito peso, para, responsabilidade, para que a criança, a pressão, que está sob, desde que, nance, de ter que, aguentar, passar a banco, se crer, logo, o maior, o vender, se, master, para o maior, que ele, construir, bom, agora, se, menino, genuinamente, crer, é, outros, 500, é, sim, mas, senhora, de, de, e, mesmo, pais, tem pessoas que, mesmo, todo dia, quanto mais jovem, minis jovem, 16, 17 anos, seu sonho é ser mãe, antes de tudo, de, não, a mim, crê, estuda, a mim, crê, tem conhecimento, a mim, crê, cria, estabilidade, a mim, crê, tem um percurso, que, a mim, me, 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 saudável, de, conxer um alguém, de, ter uma relação saudável, e, não, que essa forma, sem baixos e baixos, mas, saudável, vamos lá, vamos lá, vamos lá, portugueses, maioria, tem aquele percurso, todo africano, até mesmo africano, e, depois, na situação, que me encontrei, cabo-verdeano, tem um exemplo, um percurso, completamente diferente, que, hoje, eu tenho filho, com 20 anos, homem, sou vilete, hoje, eu tenho filho, depois, com 25 anos, homem, castelo, às vezes, tipo, pessoas, idealizam uma vida, que, vocês, tenham noção, o quão difícil, o que está acontecendo naquele contrato, para morrer, bom, é caçou, é bonito, sim, senhora, mas, bom, eu tenho que pensar, na turco, para falar assim, como aquele menino, sabe, criança, sabe, aquela pessoa, que está, é o inglês, no próprio, aquele menino, sabe, que trauma, que tem, para morrer, não, mas, minha mãe, foi sim, minha mãe, nunca, camora, minha mãe, coisa, minha mãe, é exemplo, mas, a mulher, a mulher, ela tem na China, ele é sobrecaridade, não, mas, às vezes mesmo, mas, mãe, você romantiza as pessoas, não, para morrer mãe, é que, para morrer um exemplo, para morrer tem filho, morrer, ele tem filho, e ele foi, sei lá, e teve um caso, e teve um filho, para morrer, ah, meu filho, é morto na minha vida, aquele que lá, depois, teve outro caso, e tem outro, é que, é que, bom, tem que estabelecer, para falar assim, ok, a partir de negócio, a minha cria, e no futuro, a minha cria, minha caminho, e a minha hoje, é que, qual que é o melhor caminho, para tentar mudar, uma coisa que é geracional, para morrer, minhas pais eram assim, minha avó eram assim, e a minha tem que ser assim, você chega, é que ela que está chianta, não, 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 mas, como, já está tão institucionalizado, na família, pessoas, ou, muitas vezes, nesses casos, para morrer, homem, não sei, tem, foda-se, mas, tátia, mas, tem que estar, exemplo, dessas leis, minha mãe está no exemplo, é que, na altura, que, minha mãe está no exemplo, nós hoje, não sabemos mais, não temos informação mais, não temos conhecimento, e, mesmo assim, tem que estar, começa a estar corta, tem que estar, exemplo, para o filho, santifica a paz, já que é bem assim, acabou, acabou, é grato, como era o vir, e, ponto de nada, mas, quer dizer, que ele foi um santo, há dias, não se falava, um coisa que, digamos, na visão de um, que ele é um safado, manda, minha mãe, não, safado, a verdade, a relação, minha mãe, agora, tem um prazer, você está falando, ali, nas antenas, nem nada, mas, tem consciência, que, minha mãe, não era um santo, então, consciência de ser zero, de falhas, que, que ele dá, dessa forma, de propósito, dessa forma, de fazer, para atingir, ou, para magoar, para traumatizar, mas, é fácil, isso teve repercussões, isso teve consequências, quase tudo, meninas, eu falo assim, ah, para uma catélica, por exemplo, na agressão física, mesmo, não tinha mais ou menos, aquela mentalidade, depois, o buraco, é bem mais em fundo, por quê? Botar-te a mulher, dependendo de situação, pode ter dependência financeira, dependência emocional, é aquela coisa, que está habituada, quando, é aquela cena de, muita mulher, que está criando, e é filho, que está criando longe, de pai, para morrer, e quer criar filho, presente, junto com seu pai, mesmo que pai, está fazendo certas coisas, imperdoáveis, digamos assim, mas, essa tão preocupada, às vezes, simplesmente, para pai, criar de um filho, que às vezes, é melhor pai, criar afastado, você, cria para você ser pai, terá de na boca, cria para você ser pai, para ser ausente, é como a história da Sarah, é um flow, pai presente fisicamente, mas ausente emocionalmente, até deixando, largar o reino de um caso, então, não teve pai presente, mas muitas vezes, estava ausente, porque ela foi em casa, não tem sangue, o que tem de pai, ela é assim, e a mãe é castanha, é assim, ela é normal, minha primo, minha tio, minhaquele que lá, colega na escola, estava na escola, estava na escola, estava na escola, era uma coisa, que nós, como crianças, e me chamamos hoje, não gostamos de falar, minha pai, minha mãe, não gostamos de viver junto, minha pai viaja cedo, mas, hoje, e já me contou a história, no caso da minha família, também, não gostamos de falar, mas contábil, é uma coisa, que eu te falo, é triste, e eu te falo, jovens da criança, com aquela coisa na cabeça, mas, normalmente, mulher tem de ser baixo, de alcançar o nome, e tem de ser bem comportada, não tem, se quatro coisas aqui dá, não tem de ser o que é comportamento, é você, uma versão do ego do homem, possível fazer isso e aquilo, até ficar mal visto perante o tom, o homem está adorando, ele tem a maioria, ou seja, que tem nada a ver com a pessoa, é tipo o menino, que aceita, para uma de filho, é gay, porque se aceita, para uma de filho, é que é para uma de, é para uma de, é para uma de, é para uma de, é para uma de vizinhos, coisa que vizinhos, você pensa sobre o bo, ou seja, que tem nada a ver com o menino, tem a ver com o bo, exato, é isso, epa, olha, já vou um gusão aqui, talvez eu vou estar tendo recha na seita, mas é verdade, se tem alguém, que cagou ser de mulher, não te acaba agora, não te acaba, porque é, não te acaba, diga, diga, o que? se tem um gusão aqui, que alguém, que cagou ser de mulher, é homem hétero, é por isso, tem amores, e senso, não perca, no próximo episódio, Moreira, irá explicar, por que que um homem hétero, não gosta de mulher, fica desse lado, é bastante simples, a maioria dos homens héteros, é capaz de um homem, tem uma tendência gay, nada, é se tem uma tensão sexual, exclusivamente, para mulher, mas, esse é bastante homoafetivo, homoafetivo, exatamente, tão simples quanto é isso, mas tem muitos homens, que é gay, que tem o respeito, e gostam de mulher, só que tem atraso, ou seja, não está na rua, não está fechando com o brother, não está abraçando, não está falando, não está de clara, não está de clara, mas, mulher tem a fecha, tem a mulher que tem a chumut, tem a orecha, mas fica meio, o homem, então ela passa, tem a glúma risa, na mente, ela passa, o quão desconectado, emocionalmente, é como, disse mulher, e é tarde, nossa, isso é ninguém aí, isso é ninguém aí, a gente só mentira agora, mas, é tão suprimido, para uns cada um, 10 crianças, um permissão, para expressar o sentimento, manda, 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 por exemplo, eu entendo, mas isso não justifica, se manda para você, entender não é concordar, é o que, 10 meninos, por exemplo, o meu dia, esse indivíduo, corrige um menino de 21 anos, que só foi uma sobrinha de 3 anos, deixa ele se parar, então, amiga, tá chorando, filho, não intervém aqui, não foi liga, vamos lá, um, ele é um homem, ele é um criança, 3 anos, segundo, ó, amiga, tá chorando assim, ele tanto, tá fracas brincadeiras, lá, que, hora que vem de adulto, é também, rapido curto, que é, no feminicídio, ó, não tô na briga, as coisas, rapaz, ó, a metade, a mulher que tá expressando emoção, e tá, isso mesmo, um plus, mesmo coisa bonita, não, é uma pena, vou só congestionado, ó, nossa expressão emoção é o que? É na raiva, é na alegria extrema, só que eu estou em nosso futebol, mas se a mulher que soube sendo velha, ela é histérica, futebol, tá tudo bem, tudo que é conotado, a mulher é tenido como diminutivo, algo vulgar, deixado, ah, precisa ser uma mulherzinha, é que se você fala, ele pode ser inofensivo, a priori, mas é um cúmulo de coisas, por não sei o que é esse, é testosterona, é a educação que eu dava, é testosterona de homem, caralho, então se eu deixar a paz, de vontade de chorar, deixa ela chorar, seja, matar a menina da família, não é uma paciente porrita, chorar, dor, não, não, mas também não tem que pegar, mas também não tem que pegar, momentos e lugares, que eu sei, uma pessoa até entende, respeitou-se lágrimas, mas é isso de falar, homem, que expressa, que chorar, você é medecão, mas também tem, 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 tem que ler, e é verdade, mas tem também um certo ponto, e falou, não, deixa também, esse é o homem, é tipo, coisa que você falou, masculinidade, não, 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 o sénac que você falou, por exemplo, aquela frase que você falou, é melhor, você, um gladiador, num jardim, do que um jardineiro, num campo de batalha, ou seja, há pouco, tem que ter, uma certa característica, que você falou, é, 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 que muitas vezes, está conotado como tóxico, que é masculinidade, que é propriamente tóxico, para morrer, é aquele que muitas vezes, pode atrair mulheres, é aquele que muitas vezes, pode salvar o mundo, na guerra, é aquele que, para morrer, se tem um, se você gosta de sair de uma guerra, gosta de sair de uma guerra, vou me dizer um homem bruto, vou me dizer um homem, que está sabendo, mas, por que você está fazendo guerra? Não, não, ou seja, tem outras coisas, quem está fazendo guerra no mundo? Tempo, tempo suave, está criando homem suave, homem suave, está criando tempos duros, tempos duros, está criando homens duros, não são na tempos suave, está criando homens suaves, na tempos duros, você está passando, não, ou seja, tem que ter um que ver, de que, não, se o irmão, está assim, um rapazinho, que se tenta, abusa de o irmão, ou tenta fazer bullying, o povo tem que estar bem, e tem que estar defendendo o irmão, e naqueles, e naqueles, na pequenos detalhes, se o mal de um, se o mal de um, não, de rapaz que se tenta, abusa de ele, aí é que está, já se explicou um coisa, que não está vendo, não tem uns catálogos, a bolsa está falando de consequência, a missa procurou, ou religião, porque tem que ter, que tem aquela necessidade, de ter, que tem aquele tipo de atitude, não é na A, não é na B, imagina alguma situação, imagina alguma situação, imagina alguma situação, a gente está falando, homem não, você tem que ter proteção, é muito jogo, homem que é protetor, para quem que está, a causa, discorda, precisa de proteção, por exemplo, precisa de proteção, é onde? Ah, mamãe, que vem um nadrô, não gosta de madrugar, quem sabe protegeu, não faz, ah, a bota foi para mim, que é homem, que é para banheiro, mas você protegeu, não é, não, você protegeu, não é, não é bom, então, para nós é o seguinte, já não tenta, explicar melhor, nos organiza, nos come, para nós, precisa que não, não precisa de nós, não creio que nós, nos organiza, para nós, nunca vamos ger, está sempre preocupado, a missa quer falar, you guys are the problem, não, nós é, para nós, nunca vamos ger, está sempre preocupado, mas um dia se vai violar, nunca vamos ger, não pode ser preocupado, mas um dia se acertou o caso, mas ele é um coisa, é nós que também se organiza, para nós, nós fazemos, é um coisa intrínseco e natural, a cada sexo, é natural, é educacional, não, ou seja, é um coisa fora de mim, ou seja, é, 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 uma puta cria uma situação, única que volta a ser um salvador da pátria, mas quem é culpado daquela situação, está assim? É bom! mas o filho é aleatório, é aleatório, imagina, na 40, 50 anos, por exemplo, que você está com um casal, que você está em um casal com o marido, não se fala, mas o marido tem que assumir tudo o que usa sempre, mas, é que a mão bobo depende, nas certas coisas, de homem, e com, e com, não, mas houve-lhe uma palavra de violência, por exemplo, cena de, de ladrão entrar na casa, meia noite, me sabe, mas, naturalmente, é que a mão é pré-esperada, é que a mão é de, em termos fisicamente, normalmente, homem é mais alto que a mulher, e a mulher gosta de homem, e a mulher gosta de homem, é que a mulher gosta de homem, é que a mulher gosta de homem baixo, é que a mulher gosta de homem, pelo menos, mais alto que a mulher, e pode ter um metro, e pode ter um metro e vinte, e esse homem tem um metro e trinta, você chega, tem que ser mais alto que a mulher, ou seja, na situação em que, um ladrão, por exemplo, já entra dentro da casa, é que a mulher, não, você está sendo machista, para a mulher que pôde bem, não, homem, normalmente, fisicamente, é mais robusto, que a mulher, e tem que ter a razão, e vem dessas pernas com o flan, para um bem, e vou como homem, mas tem que estar falando, não, eu não sei bem, e que ela é bom de empurrar, porque a mulher não está se sentindo, para esperar, mas é menos que tem que estar bem, mas eu estou falando, não, é que a mulher não espera, é menos que estar bem, mas para, não pense, é a mulher que sabe lutar contra uma outra mulher, é que é uma outra mulher, que você vai atacar e olhar, só que eu não estou saindo na rua, pela manhã, por exemplo, não sei, eu estou funcionando totalmente diferente, a mulher enquanto mulher, e a mulher enquanto homem, com preocupação, mas eu estou saindo tranquilo, eu estou saindo, ou não estou saindo em certos lugares, com muito menos preocupação que em mim, agora eu estou vendo no máximo, eu estou na cima, eu estou na cima, eu estou na sua, a mim tem certos plus de preocupação, mas lá está, aquilo que não tem nada a ver com homem, tem sim, jovem, quem é que é mais vulnerável, sustentível, ela tem uma violação, sim, mas lá está, que tem nada a ver com, um, por exemplo, especificamente, aquele casal, mas isso foi o big picture, no geral, mundialmente falando, porque é que a dinâmica é, a mim está tendo a dizer que isso está acontecendo hoje, a mim está tendo a dizer a origem, o porquê que é que isso está acontecendo hoje, independente de mim, se concorda ou não, mas tem que ter entendido, mas é que isso está justificando um coisa específico, sim, a mim está gostando de coisas pontuais, que é que faz sentido, mas é que é justo, que é um pontual, é consequência de vários, tipo, no fato de bobo tem um pontual, ele tem vários outros, que talvez pode ser diferente, então o que é que faz sentido, senão o bom homem tem muito visão, às vezes para boa trilha, tem que sair de ilha, por exemplo, por falar uma situação, uma praça para que mulher seja vulnerável, mulher sempre é mais vulnerável, sim, mas é injusto, tipo, é injusto para o mundo, é o que é, é injusto para o mundo, tipo, homem, por exemplo, não, é injusto individualmente para cada homem, para o mundo, não sabe, mas me catora o mundo, para mulher, mas pode pegar outro cenário, para o ato, mas é generalizado homem, é isso? Não, não, é um ato muito vasto, para justificar, um ato, não, é que é, há um ângulo de homem, ser mais privilegiado, que mulher, por exemplo, mas é que é por aí, por exemplo, é tipo, a missa grávida, por isso, não tem que ter mais privilégio, do que bom homem, mas, ela nunca tem útero, ou seja, é difícil, é que é uma comparação, aí é uma comparação diferente, por quê? É questão, mais que dá para questões de bom senso e empatia, a minha comissão foco usa aqui, dois homens, uma exclusivamente, é homem, que é a situação de, por exemplo, de assaltar, ou de matar, então, se for, tem um caso, que um dia que é assaltar, que um dia que mata, sempre, tá bom, não querendo generalizar, mas, só assim, que ela, é uma coisa tão mundial, tão óbvia, e, então, com dificuldade da frequência, e nós, que provoca a situação, nós, que causa o tumulto, que algo, pois, que é um sobre-herói, que nem a merca, que faz, por exemplo, que certas situações na África, e outros países, esta patrocina, certas guerras, esta baila como o salvador da pátria, já foi assim, para que entendam, essa flor, já era papai, é mesmo em mente, agora, a questão é que, talvez, a bolsa mútua defensiva, é uma pessoa tomar como algo pessoal, mas, mas, é inegável, é inegável, que mundialmente, pelo fato, simplesmente, em bolsa, mulher, você não sou a pessoa mais vulnerável, do que homem, ok, quem é que eu prefiro, dar caço a água, contra o noutro escuro, um outro homem, ou um outro mulher, mas, já está, ou seja, não quer se conseguir, um exemplo, ali sim, para fazer o mesmo, mas, tem milhões de exemplos, também, de larga de homem, para mesmo, mas, tem alguns, que o pessoal ainda foi verdade, sim, não está conseguindo, ou seja, não está conseguindo, argumentar direito, mas, não está, ou seja, não tem razão, não tem razão, é que é uma mentira, mas, ser verdade, significa, não é justo, pelo menos, tem uma comparação, de, por exemplo, por causa disso, homens, e assim, e assim, metade, sempre foi, homens, homens, é um homem, que controlasse o ego, sim, metade de problemas, metade de problemas, se calhar, ainda existiva, se homens também não existiva, nem tem, desculpa, tipo, do mesmo exemplo, metade de problema, te resolveu, se homens que tivesse, algo de gênero, comportamentos, ou mesmo coisa também, o poriflã, de muito problema, que existiva ainda, se homens, por exemplo, era, de uma certa forma, ou que tinha aquela, bruteza, ou aquela coisa, que te fazes, todo um comportamento, o resto do problema, que não tem, até hoje, tirando a questão da brutez, não é só para uma, a ausência do homem, que traz a ausência do problema, é que aquela que não se falou, mas tem muitas coisas, que não tem evitado, um dia, que está saindo, moito, e fala assim, vou te vestir para o homem, por exemplo, vou te vestir curto para o homem, então fala assim, se mim, o homem caiu acima, nem visto, não está vestido, ainda tem qualquer preocupação, com o senhor na rua, com o senhor violento, com o senhor isso ou aquilo, dá um entendo, mas não tem exagerado, com aquele ponto de vista, ou seja, é que é exagerado, é muita fluidez, infelizmente é a realidade, sim, mas na prática, em cada crítico, é bem assim, tem uma coisa que é na prática, mas ela pode ser um ponto de vista, porque é uma pessoa, dark, e triste, e a morena, até gostava, e continuava, e não chega num ponto, que não está bem desenvolvido, muito mais ainda, por isso, mas, não, não chega num ponto, que sim, sim, que foi um corte, isso, minha noção é 12 horas, também, no que até termina, mas, obrigado, para você vir, não, eu adoro, dependerá também, entre portugueses, o que por conta, que eu nunca vou fazer, o que eu gostaria de responder? Nada que me venha à cabeça, talvez, porque que é maravilhada, como é que vai maravilhada? I don't know, eu não, o Cabo Cabo G, que me propôs, para passar por, o pessoal, ele estava, 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 eu não, eu, 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 a minha galera, meu amigo, me fala, o que eu não estou fazendo, mas pronto, eu não sei, não, só digo, mas atenção, vai ser disponível também, com os equibus, desgraça, por isso que é só, são todos, quer dizer, é que as meninas, tem que deixar a solterna, é disponível, o último, que eu deixe alguma mensagem, antes do bair, ou para seguir, ou para estar, ok, com certos, de desconforto, sentimental, é que é para não, só xinte-se, que eu tenho que falar assim, que eu tenho que dar, não, só não tem que falar na cara, não, é só um frustário, é que eu tenho qualquer controle emocional, que ela está fazendo ser real, está fazendo ser um sem noção, é isso. Boa noite, e com esta, vamos embora, foi mais um episódio, de Converso.